Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minuto Escatologia E hoje eu tenho a participação especial do pastor Vitor Salvador Esse que está ao meu lado Eu quero que você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal Ative também as notificações, o sininho, para que você receba todas as nossas novidades Roda o vídeo Certamente você já fez a seguinte pergunta Todos são filhos de Deus? João capítulo de número 1 e versículo de número 3 responde Sem Ele nada do que foi feito se fez Ele é o Criador de todas as coisas Todas as coisas foram criadas por Ele Aí surge uma outra pergunta Mas Ele é somente o nosso Pai por criação? Além de ser o nosso Pai por criação Ele também é o nosso Pai por adoção Uma vez que recebemos a Cristo João capítulo 1 e versículo 12 está escrito E todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Então Deus é Criador e sustentador de todas as coisas E se torna o nosso Pai por adoção Quando reconhecemos o sacrifício do seu Filho Realizado na Cruz do Calvário Porque a Cruz proporcionou a reconciliação Entre a criatura e o Criador Então é motivo de grande satisfação Saber que Deus é o nosso Pai por criação E também por adoção Mas pastor Vitor Salvador Como é que isso se dá na prática? Uma pessoa que se rende a Cristo na igreja ou fora dela Ela passa a ser cuidada por Deus Porque o Pai assume essa pessoa Adota essa pessoa E isso é no mínimo incrível Mas na prática, no nosso cotidiano Como é que isso se aplica? Como se dá a paternidade espiritual na prática? Deus levanta homens Pastores, líderes Homens de Deus para cuidar da nossa vida como pais Nem sempre o nosso Pai biológico vai ser o nosso Pai espiritual Veja o caso de Moisés Não foram os filhos biológicos de Moisés Que deram continuidade no chamado de Deus para Israel Foi Josué Que era um filho espiritual de Moisés Que não largava o pé de Moisés Mas a humanidade, ela clama por pais Pode perceber que a gente sempre coloca Pai Num título de referência Por exemplo, Abraão é o pai da fé A gente vai colocar Freud é o pai da psicanálise E assim por diante A gente coloca como Pai Pessoas que são referência Pessoas que são importantes Mas nos dias de hoje As pessoas têm se deformado com essa visão de paternidade Elas colocam o pai Poxa, eu não tive um pai legal Meu pai batia na minha mãe Meu pai traía minha mãe Ou meu pai me abandonou Ou meu pai não foi um homem presente na minha vida Ou meu pai não demonstrou amor para mim Na minha infância Quando eu era criança ele não demonstrou amor E eu não consigo ver um pai como alguém bom Essa figura de pai como alguém bom Mas a Bíblia diz Olha o que a Bíblia diz Que se uma mãe de colo Se esquecer de seus filhos Um pai É difícil Mas se um pai esquecer de seus filhos Eu, o Senhor Jamais Vou me esquecer de vocês A Bíblia está prometendo Que se o pai humano falhar Até mesmo se o seu pai espiritual Se o seu líder falhar Ele jamais vai se esquecer de você O que quer dizer isso? Que um pai espiritual é importante Para você tirar dúvidas Para você contar as suas fraquezas Para você tirar as suas vergonhas de si Conversar, orar, amar junto Está perto Mas muitas das vezes Talvez até esse pai espiritual Pode te decepcionar E é nesse momento que você tem a garantia Que Deus, que é o seu pai Jamais vai te decepcionar Fique tranquilo Deus jamais vai decepcionar você E Ele é nosso grande pai Ele coloca pessoas para cuidar da gente também Mas Ele também insiste Que você seja um pai Um ótimo pai para as pessoas A Bíblia no Novo Testamento Está repleta da palavra pai Jesus se refere a Deus como pai E nos ajuda a lembrar Que Deus é o nosso pai Jamais desista De ser pai de alguém Mas também não esqueça Que você tem um grande pai Que ama e zela por você Quero desafiar você Nesse vídeo Mandar, compartilhar Talvez você tenha amigos Que tem dor Ferida de pai aberta E é dentro dessa ferida Que Deus vai trabalhar Compartilha esse vídeo Manda para a pessoa E fala, esse vídeo eu escolhi É para você Eu desafio você Porque nos dias de hoje A gente está vivendo feridas de pai E nós precisamos curar essas feridas Com o grande pai Que é o nosso Deus Perfeito pastor Vitor Salvador Eu te convido também A se inscrever no nosso canal Se você está assistindo pelo Youtube E ainda não se inscreveu Se inscreva agora Deixe aí o seu like E também ative o sininho Para que você receba Todas as nossas novidades Um forte abraço Até o próximo vídeo